Oi, gente! Bom dia, Patrícia Maravilhosa! Bom dia, Manoel! Gente, bom dia! Ó, eu vou dar dicas preciosas pra vocês tentarem descobrir a fantasia que nós vamos revelar no palco do encontro. Dica 1. Dizem que sou casca grossa, hein? Dica 2. Devagar se vai longe. Dica 3. Volto à praia que nasci todo ano. Bom, agora é com vocês. Que fantasia é essa, gente? Que fantasia é essa? E aí, tudo certo? Beijo, Sabrina! Ó as dicas aqui no telão. Mas antes de eu passar pra você aí com a plateia, Manoel, vamos mostrar a silhueta dessa fantasia do telão pro pessoal tirar a sua dúvida. Olha a silhueta da fantasia. Ih, já achei fácil! Não, é que assim, ó, na hora que falou que volta o aparelho todo ano, essa moça já virou... O que que é? Tartaruga. Ô, meu Deus do céu! Tartaruga acertou, né? Será que acertou? Fantasia! Quem é você? Cadê a nossa tartaruga? Quem é você? Vem! E ela anda devagar, viu, gente? Olha aí! Ela realmente anda devagar! Bovó Tartaruga, aqui com a gente! Alô, alô, povo do Encontro! Bom dia, Patrícia! Bom dia, Manoel! E eu tô sabendo se vocês vão revelar algumas fantasias aí no palco do Encontro, então eu tenho umas dicas pra ajudar o pessoal. Então, dica número um, sou... mas muito antigo. Dois, dizem que eu pareço um jacaré. E três, apesar de eu não existir mais, eu faço sucesso com a criançada. Cheguei! E aí, já sabem que fantasia é essa? Olha, eu tô achando que o Benjamim já sabe. Um beijo pro Benjamim, viu, Matheus? Um beijo grande pra você. Arrebenta você e Sabrina aí nessa nova temporada. Vocês que estão estreando no programa. Bom, as dicas estão aqui, gente, no telão, mas eu vou facilitar mais ainda. Vou pedir pra gente colocar, então, a silhueta no telão. Pode colocar, diretor. Eu acho que ficou muito fácil, gente. Eu acho que tá fácil essa. Ó, a Josenilda ali, super atenta. E aí, Manoel Soares? Olha, teve gente aqui que tava entre jacaré e... Moçado! A maioria já tá dizendo isso, Patrícia. Assim, eu não sei nem o que eu vou te dizer. Será que esse povo acertou, meu Deus? E se eu te contar que eu também faço a mesma aposta que a plateia? Vamos ver se a gente acertou? Fantasia, quem é você? Gente! Quem é você? Aê! E é roqueiro pelo visto, gente. Muito bom! Gostei dessa atitude do dinossauro, hein? Acho que vem muito rock and roll no programa. Dinossauro? Quem é que acha que é lontra, levanta a mão. Quem mais vendita é o fruto entre as mulheres ali, Manoel Soares. Lá, ó. E você? Pera aí, ó. Deixa eu ver esse rapaz aqui. Com licença. Ele é de casa já. Você vai com ele? Vou não. Acho que é uma sereia. Sereia? Uma sereia, gente. Olha, mas com a silhueta assim até pode ser. Será? Alguém mais arrisca o palpite aí, gente? Aqui. Pessoal da saúde, é da área da saúde, né? Pessoal da saúde também tem palpites. O que você achou? Pela silhueta, eu acho que uma ratazana. Será? E você? Olha, tá bem difícil hoje, Manoel. Tá bem difícil. Então vamos lá. Vamos acabar com esse mistério. Vamos revelar que fantasia é essa. Fantasia. Quem é você? Quem é você? Vem, fantasia. Amei essa fantasia. Gente, que coisa mais linda. Olha. E olha a atitude da nossa fantasia. É uma capivara. Olha o saco dessa capivara. Teve gente que acertou na plateia. O Flamenguista. Ele acertou. Capivara faz quadradinho. Se eu falar para vocês... Primeiro vamos botar a silhueta na tela, né, gente? Para fazer igualzinho os outros. Seria filtro, gente? Ah, galera. Vocês são demais. Vocês são demais. Vamos lá, então? Fantasia. Quem é você? Cadê a moça? Quem é você? Quem é você? Acertaram? Olha. Que danadinhos. Filtro de barro para dar uma dificultadinha. Filtro de barro sensacional. Olha a água aqui, gente. Está vendo? Olha. Muito criativa essa também, né? Cabe em mim essa fantasia aí, Patrícia? Cabe em mim essa. Cabe em mim essa. Será? Vamos ver a silhueta no telão? Vamos ver. O que vocês acham? Aí, ó. Está certo ou está errado? Joselilda, está certo ou está errada, gente? Está certo ou errado? Será? Fantasia. Quem é você? Gente, deixa eu ver melhor essa fantasia, Galo. Espera aí. Galo, deixa eu ver sua atitude primeiro. Vamos para a atitude. Olha, está até samba, Joselilda. E tem ginga. Adorei, gente. Tem ginga total. Gostei de ver. Será que você vai cantar bem? Será que você vai cantar? Vai arrasar. Quero ver. Olha, essas cinco, então, são as cinco primeiras fantasias que vão fazer parte da nova temporada do The Masked Singer. Boa sorte para os nossos colegas, os que estão estreando, os que já fazem parte já há um tempinho do programa. E queria lembrar o seguinte, que você pode saber tudo sobre essas novas fantasias do The Masked Singer Brasil nas redes sociais. Arroba TV Globo e arroba Masked Singer BR, do jeitinho que está aparecendo aqui. Queria agradecer aos nossos convidados especiais fantasiados de hoje. Não, não. Tá. Não.